Chato? Eu nem sei o que é pra te ajudar. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim? Eu tentando te ajudar aqui, eu também nem sabia. Ó, a pessoa que começou bem, mas... Já deu ruim, já tá sem graça, já agalhou tudo. Hein? Raquel? Raquel. Por que você acha? Rasgou. Rasgou meu bagulho. Eu não vi a carta. E ela era do meu time. Como que você rasga o bagulho do seu time? Fala. Você tá no mesmo time, como que você faz isso? Por mais que ela tenha dado uma justificativa... Não, 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 não. Ai, do líder e tal, pô... Não existe. Aqui, ó. Time é time. Tava junto. Eu falei pra ela, se tiver na guerra, tamo nós três na guerra, vamos. Vamos pra guerra. Ela mata nós. Ela vira e mata a gente. Falei, não, tá de sacanagem. Realmente, aquele momento ali... Tá de sacanagem. E o momento, pô... Você quer mexer no seu saquinho? Aquele ali. É, né? Eu tava com a mão... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Naquele ali, ó. Eu vou permitir. É. Quer olhar? Eu quero olhar. Pode olhar. Olha, eu quero que tenha lembrado. Vê se alguém botou alguma coisa aí. Ui! Botou coisa bag... Tá, com coisa bagarai. Ó. Ó. Isso. Cocô? Cocô de sal... Cocô. Isso é um cocô, Rodrigo? Um negócio azul, meu irmão. Isso é cocô. Olha, se você estiver fazendo cocô assim em casa, eu procuro um médico urgente. Urgente. É boca de sacola. Me chamaram de boca de sacola. Tudo bem. Tá bom. Boquinha de sacolinha, o que que é isso? Livramento. Livramento. O que que é isso? Deu ruim. Outro deu ruim. Preguiça. E outro preguiça. Isso. Eu tava odiado, hein. É que as meninas ainda não saíram pra botar coisa boa no teu saco. É. Ui. Na verdade, só saiu o homem, né? Ué. Tudo bem. Não tem problema. Saíram antes de mim. Pra você descobrir quem foi. Saíram antes de mim. Entendeu? Saíram antes de mim. Pra você descobrir quem foi, só vendo no Globoplay. Que eu não lembro mais. Quantidade. Saíram antes de mim. Saíram antes de mim.